Hoje a gente vai fazer gameplay de um jogo de um mangá barra anime que é muito famoso no Japão e que você talvez não viu porque passava em 2003, 2005 e eu assisti na minha adolescência. Xixã, meu verão com o professor, a semana interminável. A gente vai jogar no Nintendo Switch e eu tô fazendo essa gameplay pra vocês porque tem em português de Portugal. Esse jogo lançou em fevereiro de 2021, se não me engano, lá no Japão. E aí agora tá chegando pro ocidente com inglês, espanhol e português de Portugal. Então, bora lá, se você não conhece, pra conhecer e se você conhece, pra relembrar. Ok. Esse sítio é o Macrocosmos Infinito. E galera, esse aqui é um Slice of Life, tá? É um Life Simulator, um simulador de vida onde a gente vai contar o Xixã e viver uma aventura nas férias. É tipo o Digimon Survive, só que o Digimon Survive é uma graphic novel. A gente vê muita coisa. Aqui a gente controla ele, pega alguns bichinhos e coisas do tipo, ok? Gostei do trailer, obrigado, pessoal, que mandou pra gente testar antecipado. Vamos lá, Kasukabe, Saitama. Kasukabe é a cidade que o Xixã vive, o local que o Xixã vive. O Xixã é esse menino aí. Essa é a mãe dele, chamada Mitsu. E atrás dela tá a irmã dele. Vamos ter umas férias grandes em Kyushu. Nosso cachorrinho também vai, né? Vamos pegar o metrô e viajar, que o verão japonês acabou de começar. Se você gosta de cultura japonesa, mano, esse jogo aqui tem muita coisa assim. Esse é um anime que passou aqui no Brasil e foi retirado lá porque ele era visto como impróprio. Porque o Xixã, ele não se comportava muito bem e ele fazia algumas coisas de fato meio impróprias. E ele, às vezes, era muito chato mesmo. Ele era um moleque pentelho, um menino bagunceiro, desobediente, que desobedecia os pais e trapaceava. Enfim, né? É uma pegada mais assim. Por isso que ele tem esse aviso aí de que é um conteúdo um tanto quanto às vezes impróprio. Mas é um anime e um mangá que tá na TV japonesa há mais de 30 anos. Um dos animes e mangás que mais tempo existiram. Tiveram 50 volumes ao longo de mais de 30 anos também. E os pais de Xixã... Ó, vamos pra Kumamoto agora. Pra passar sério. Zé encontrou o pai dele aí. Os pais japoneses vêm em Xixã às vezes com maus olhos porque falam que é um mau exemplo pros filhos e tudo mais. Mas, na verdade, na verdade, é um moleque... Um moleque meio difícil de lidar. Ele fala um pouco sobre a dificuldade que é criar algumas crianças, a inocência ali das crianças e algumas outras coisas extras. E, às vezes, até mesmo bizarras mesmo. Olá, venham cá. Devem estar cansados, não? Mas eu gosto muito desse tipo de jogo, assim, de coisas que eu assistia. Eu gosto de passar pra vocês. Então, vamos conferir. Viemos todos a dormir. A viagem passou num instante. Quê? Você vai ver que é meio novelinha, mano. O que foi? Quê? Só agora que se percebeu quão longa a viagem foi? A família fez agora a primeira paragem na estação de Kumamoto, mas até o destino ainda vai demorar mais duas horas. Tá em português de Portugal, tá, galera? Então, a gente vai ver algumas palavras que isso é em português de Portugal. Pra gente que é brasileiro, às vezes, não vai entender direito e tal. A casa da Yoyoko fica numa pequena localidade dentro de Aço. Então, vamos pra casa dela, mano. Maravilha. Espera, hein? Que família bizarra. Acho o cara aleatório. Acho muito bonito esse estilo de jogo, mano. Mas que rapariga tão bonita e jovem. Português de Portugal, né? Você tá a falar de mim? Aqui no Brasil, a gente não usa a palavra rapariga porque ela é pejorativa, inclusive. Ela é um xingamento. Não querem experimentar tirar uma foto com uma máquina que a minha empresa fez? Quero comer bolo. O senhor quer que nós experimentamos a máquina? Dá, dá, dá. Uma hora é um bebezinho, né? Vamos ter que pagar alguma coisa? Mano, isso aí é o tipo de golpe, cara, que você olha e passa longe, mano. O cara vem querendo... Você oferece uma máquina de graça? Não tem boa coisa aqui não, cara. O cara é golpe. A gente é brasileiro, a gente cheira o golpe de longe, assim. A gente já passa correndo, mano. Claro que não, acho... Isso é muito estranho. Não, não, é de graça mesmo. Podem usar durante a semana de graça, depois só tem que me dizer o que acharam dela. Muito estranho. Mas bom, se é de graça... Graça tem enche a sua testa, né? Nem sempre, mano. Essa máquina é o produto da minha investigação, o trabalho da minha vida. Por isso, fali-me do Focore, antigo da minha imaginação, eu desenvolvi o meu termo nisso em conta. Sou um romano dos tempos modernos. Tá bom, tiozinho? Vem, vamos lá tirar foto. Eu amo esse estilo de desenho do Xixi, cara, porque eu acho que é muito caricato. É muito... As carinhas tudo tortas, assim, né? Mas tem uma lógica disso daí. Conseguiu convencernos. E o céu cheirinho ali é muito lindo, né? Eu gosto muito de jogar assim, cara. Vai lá, vai. Bate a foto, maravilha. Foto de família de férias, né? Olha, o que é isso, mano? O brilhinho. O que está acontecendo? Quando o homem misterioso carregou no botão, sai um som estranho e fumaça começou a aparecer do chão. Olha ele com o hominho dele na mão. Oi, oi, onde é que eu estou? Xixa. Onde está? O que está para dizer? Ah, está meio sonado, não? É sono, né? Então, o que acharam? A foto que tiraram tornou-se uma ilustração. Agora podem imprimi-la e até usá-la como selo. Essa máquina é fantástica. É uma descoberta incrível, não acham? Ah, a cara de golpista do cara. Ah, sem dúvida que saiu uma imagem. Mas é só isso? Acho que temos que usar mais um pouco. Algo não bate muito certo com a fotografia. Olha o 3zinho passando. Ah, cara, quando eu era pequeno, além de assistir Xixão e tudo quanto era anime, eu jogava os jogos pela capa. Então, eu procurava muito jogo de coisa que eu assistia, que eu via. Então, por exemplo, eu lembro muito que eu fiquei atrás do Toy Jerry para o PlayStation 1, que é um joguinho muito divertido e tal. Caraca, Toy Jerry. Então, assim, eu não passei a minha infância e adolescência jogando só o que era modinha. Não, era mais ou menos o que eu gostava. E às vezes eu trago alguns vídeos tipo esse aqui no canal para poder relembrar isso e passar para você esse sentimento de busca em coisas interessantes e conhecer outros jogos também. Ia ser super legal. Mas que raio! Fui logo dar a conhecer a minha infância são os Pascáceos. Eu não sei o que é Pascácio, não, mano. Que não entenda a sua espetacularidade. Inclusive, um abraço para o pessoal de Portugal que acompanha a gente. São sempre incríveis, super educados. Um dia eu quero conhecer Portugal. Amo a audiência de Portugal aqui desse canal, mano. Tudo bem. Não tarda eles vão se deparar com o poder avassalador daquela máquina. Ih, 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 ih. Tá bom. Beleza, mano. Ai, meu Deus. Olha, xinchão, meu verão com o professor a semana interminável. A gente tem meio que uma musiquinha de abertura. Isso me lembra que o desenho quando eu passava aqui tinha musiquinha tipo da encrenca elefã. Muito legal e se achutal. É um garoto animal. Sei, rei, rei. Cara, as músicas de anime eu não sei se hoje estão eu tenho visto assim por exemplo, Netflix eles tocam algumas musiquinhas padrão. Mas eles dublavam. E as músicas dubladas eu assistia a gente não pulava a abertura que eu não tinha como também. E era icônico, né? E tão icônico que fazia parte da nossa vida de parte da nossa vida que a gente assistia. E eu lembro de muita música até hoje. Tô falando em cima da música pra evitar copyright. porque anime, música japonesa e flag no YouTube anda tudo junto, né? Mas muito bonito, né? Olha lá, dá pra pular? Será? Meio bonitinho o visual, né? Pintura, céu shading. Quase como um episódio do anime mesmo. Inclusive no YouTube tem uns episódios dublados, perdidos aí, mano. Se você procurar xinxan, dublado, vai ter alguns episódios e você vai entender o que eu tô falando. Ele é um moleque bizarras mesmo, impróprias mesmo. Mas tem um episódio que é meio coração também, sabe? Então, se você conseguir filtrar isso, dá tudo certo. E aí vira uma boa memória pra você. Então, vamos lá. Já começou aí como começa um desenho. Já são dois mil episódios de xinxan, mano, na TV japonesa e segue firme e forte lá, né? Quando a família Nohara chegou ao aço, a estação estava algo movimentada. Tá bom. O que se passa? Parece que descobriram os fósseis aqui nas ruínas da cidade. Olha o xinxan correndo pra ver, mano. Osinhos! O cachorrinho dele, eita, ela falou alguma coisa e eu apertei sem querer. Não, parece que são fósseis de dinossauros. Dinossauros? A gente vai ter um dinossauro nesse jogo também, mano. Eu fui ver o trailer e tem um dinossauro gigante aí. Ao que parece, descobriram fósseis do período Kofun aqui. Fósseis do período Kofun foram encontrados. Vamos ver aqui. Isso é um negócio de cultura japonesa, mano. Esse jogo aqui também tem muita, né? Tipo, interior do Japão, passar séries de verão, 31 de julho e tudo mais. Foi visitar a amiga que não via há muito tempo, que mora agora na zona rural lá do Japão, na cidade é pequena. Curtia aquela infância e tudo mais. Família do Harada está aqui. Finalmente chegamos. Yoyoku, há quanto tempo? Olá, muito obrigado por nos receberem. Hiroshi, também já não te vi há muito tempo. O Shin-chan e a Himawari é que ainda não conhecia. Olá, sou o Shirosuke. O Shirosuke é o nome todo dele, o nome completo. A Missy, o Hiroshi, tomou conta de mim desde sempre. Ele fala do pai e da mãe dele em terceira pessoa, mano. É muito engraçado. Essa é Yoyoku. É minha amiga desde os tempos de infância. Ah, bolo? Está caladinho. Desde pequenos que nos conhecemos, costumávamos brincar juntas. Prazer, como podem ver, temos aqui um pequeno restaurante. Só não tem bolo, ok? É meio novelinha também, né? É meio japonês, assim, take your time, sabe? Demora o tempo que precisar, vamos ter as conversas, conhecer os personagens, respirar. É meio diferente da nossa cultura ocidental. Eu entendo que não gosta, mas se você abrir um pouco a cabeça e conseguir relaxar, é interessante também. Lá lá está tão grande, já está no ciclo, não? Sim, Missy. Há quanto tempo? Cresceste tanto? É o que acontece às crianças que vão cedo para a cama, não é? As crianças que dormem cedo ficam como? Esquece! Será que eu vou crescer também? Obviamente. E com isso, passam a conhecer a Shirosuke e a Himawari. A Himawari é a nenenzinha que está nas costas dela. Olá, macaco! É meio zoadinho falar olá macaco aqui, cara. Não sei se em Portugal também é, mas está falando tipo garotinho pequenininho, né? No Japão tem essas coisinhas assim. Ih! Ih! É... Pedimos desculpa pelo transtorno causado por terem vindo de tão longe. Ora, essas amigas servem para isso mesmo. Obrigada, conto contigo então, amiga. Não foi essa semana que ficaste sem ajuda de repente? Tens que me contar tudo sobre o jeito de sua fotografia que me mandaste. Aquela foto é uma dos três rapazes que trabalham lá em casa. Ah, já ia esquecendo. Esse senhor aqui é o meu pai. Muito prazer em conhecê-lo. Bem-vindos, eu nem me percebi que vocês tinham chegado. Sinta-se em casa, por favor. Aqui o meu pai, capitão, gera a redação de um pequeno jornal. O edifício fica nas traseiras. Ketchup? Não é ketchup, é capitão. Seu trabalho é juntar artigos e criar um jornal. Ele faz coisas tão diversas como gestão da empresa e trabalho de secretária. E passamos a chamá-lo de capitão. Já agora, por que esse restaurante se chama Restaurante Hinoyama? Ah, é fácil. O nosso nome da família é Hinoyama, por isso que o capitão se chama Mamoru Hinoyama. Mas são detalhes que não precisam pra nada. E desde então sempre chamamos o meu pai de capitão. Capitão? Aí você está tomando tão mal, minhas filhas. Ah, não foi com intenção, certamente. O capitão agora vive pra ir beber um copo depois do trabalho. Aposentar, dramando. Desde que não perturbe com isso, nós depois fazemos o que quisermos. Então, então, não é nada assim. Com isso, família no raro, esperamos que gostem de cá estar. Eu também, Floquito. Olha o cachorrinho. Bem-vindos ao restaurante Hinoyama. Fim. Episódiozinho, né? O set aí, a nossa abertura, a nossa chegada. Maravilha. Agora começa o jogo, né? Guia pro diário gráfico. A gente tem um diário, né? Dá uma vontade pra se movimentar. Então, tem atenção no círculo do livro da partíssima esquerda. A gente tem a máquina fotográfica que a gente ganhou na estação. As memórias que estão guardadas na máquina podem ser registradas num diário gráfico. Então, vamos apertar aqui pra gente poder ver, né? Tá mandando o cochichã. Maravilha. Cara, eles doem no chão, né? No tatame lá no Japão. Não tem cama assim, né? Uma cultura meio deita no chão mesmo. Os nohara vieram de tão longe, mas é espantoso como trouxeram tão pouca bagagem. Vocês também ficam assim quando vocês veem o anime, cara? Ficam pensando assim, pô, cultura diferente? Isso aqui? Isso ali? Isso aí e tal? Acho legal a gente avaliar e ver onde cada um vive como que são os costumes ali daquela galera e tudo mais. Vamos investigar aqui? Então, tá. Tem o brinquedinho aqui do chinchão, mapa, um lugar meio que colorido, parece que é onde a gente tem acesso por enquanto. Os lanches que ele tem, né? A gente tem o snack de caril ali, o caril. Objetivos. Então, aqui tem os objetivos, ó. Provavelmente apanhar insetos, pescar, fazer algumas missões pra galera. Esse tipo de objetivo, mano. Temos aqui o diário gráfico, que é onde ele vai coletar as coisas com a foto, né? Então, a estação, pegou a câmera. Aí, agora até aqui, eu posso colocar um texto direto. Viemos todos para aqui. Oxi, uma foto de recordação ou o inesperado. A câmera virtuosa que ganha de um velho suspeito. Claro que eu vou fazer isso aqui, mano. O dinossauro. Quem terá comido? Que misterioso. Vamos no texto inesperado também, ó. Quem era mesmo o outro? Senhorita Yoyoko, Lalaco e quem era o cara, né? Só lembrou o nome das meninas. É, existe uma parte meio imprópria do desenho mesmo. Hoje é dia 31 de julho, segunda-feira, primeiro dia do verão do xinxã. Vamos lá, então. Vamos explorar um pouquinho do quarto aqui onde a gente tá. Ok, não tem muita coisa pra fazer. Vamos ver a casa. Introdução ao manual de instruções, tá certo? Vamos explorar o exterior. Mas antes disso, vamos verificar o manual de instruções. Se você usar, vai poder mover. Vamos mover. Quando quiser ver as instruções, aperte o mais. Tá certo. Então vamos que vamos, mano. Esse moleque é arteiro, mano. Aqui o quarto das irmãs Yoyoku e Lalaco. Mas o Shirosuke não tem altura suficiente para conseguir abrir a porta. E que titim, né? Bagunceira. Que nem turma da Mônica. Eles não envelhecem, não, mano. Ele fica desse tamanho aí os dois mil episódios. Onde essa porta vai dar? Não sei, mano. Casa toda de madeira, estilho japonês. Vamos lá pra baixo. Aí, ó. Aqui tem uma salinha. Ah, mas ficou a pé de infantil e livros bastante antigos. Vamos lá pra cá. Ah, o restaurante aí, ó. Olha que da hora. Eles têm o restaurante na própria casa. Mora em cima do restaurante e trabalha aqui. A moça aqui tá... Ui, estão os miúdos do lado e não vêem hoje? Sei lá, almoçar, né? Miúdo, acho que é criança. A gente tem aqui o pai... Não, o cara... O pai da galera, a mãe do Shishan e a irmã dele. Ainda falta algum tempo para o jantar. Pode brincar lá fora se quiseres. Ok. Vamos lá. Guia para apanhar insetos. Fora de casa, quando você apertar R você pega a rede e R você pega o inseto. Se com a rede você pegar inseto pela cidade e tirar foto, você vai conseguir um diário gráfico. Se os insetos brilharem é porque nunca os apanhasses. Então, fotografa eles. Saber que se conseguir desapaiar todos os insetos pode receber um novo diário gráfico. Não te esqueça de ir ver os seus objetivos no submenu. Olha lá. Cara, tem um botãozinho aqui para fazer a dança da bundinha pela dia, que é essa dancinha que ele faz no desenho, mano. Ele faz a dança da bundinha pela dia e fica zoando todo mundo. Ele é meio casca grossa, mano. Você está descansado da longa viagem, não? E de brincar. Olha o pai dele aqui, ó. Você está descansado? Eu não estou a soltar a corda. Tá bom, então vamos embora. Aparecer outra casa. Sobre a grande árvore, o cachorro está ali. A gente vai andando e explorando. Posso catar inseto aqui e tal, né? Pegamos. Show de bola. Ah lá, já bateu a fatia do primeiro inseto. Uma borboleta. O que é isso aqui? É a loja, ateliê, céu azul. Não parece haver nenhum preço que o Bildo pudesse pagar. Humilhação o tempo todo. Só porque eu sou criança, mano. E se eu for uma criança milionária, eu posso pagar sim, tá bom? Nessa cidade é a recolha do lixo. Isso, né, Rável? Eu faço as terças e quinta-feiras. Então, tá bom. Lagozinho. Bota a borboleta aqui para a gente pegar. Maravilha. Vamos embora. Colina da Rainha. Aqui, provavelmente... Ah lá, newspaper. Deve ser o jornal, né? Onde o cara trabalha, será? Capitão? Mas não tem ninguém aqui, mano. Vê o jornal. Vamos acessar só vulcão continuativo, voluntários locais limpam rios, para no verão chegar a época de turismo. Verão lá em meio do ano, né? Dizem que o Japão é quente para a Rainha no verão. E aí a galera vai passear, né? Vai na casa dos amigos de infância. Um bicho aqui, mano. Só não estou conseguindo capturar ele. Aí. Tem que ser preciso. Aí, parece uma abelha. Vamos andar pela cidade aqui. Imagino, cara, que mais para frente você está jogando o jogo que você vai decorar esse caminho todo, né? Aí, peguei mais uma borboleta, mano. E o nosso cachorro? Fim da tarde, o Flok de Foel é o encontro do Xinxá. Faz certo, então. Cachorro veio buscar a gente. Itadakimasu. Itadakimasu. Essa palavra, gente, o Itadakimasu, eles traduzem aqui como bom apetite, mas já me falaram que ela não tem uma tradução nos outros idiomas. É uma coisa, um costume japonês que todos eles falam antes de comer e que não tem uma tradução específica para o resto do mundo. Então, eles acabam traduzindo como bom apetite. É tipo a nossa palavra saudade, que tem o nosso significado aqui e não tem a tradução da palavra saudade em nenhum outro idioma do mundo. Tem algumas coisinhas assim que são interessantes, né? Então, eles falam Naruto vai falar Itadakimasu, Boku no Hero, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. Onde tiver personagem comendo, mano, eles vão falar Itadakimasu. E aí vai. Curiosidade. Aí, ó. Itadakimasu. Itadakimasu. Aí só que fala Itadakimasu. A mesa tacou tanta gente. É tão bom comer assim. Alguém me pode passar um molho de soja? Pra quem gosta desses jogos mais contemplativos, mais pedaço da vida mesmo, né? É uma boa. Obrigado pela refeição. Obrigado pela refeição. É o Itadakimasu esse trem aí que ele fala no final que aí eu não sei o que que é. Banho, né? Parece que tem um bondinho na cidade ali. Não pode sair de noite. Se quiser sair, chama-se e eu vou contigo. Sim, sim. Eu chamo. Então vamos andar aí de noite, né? Que foi? Depois dos hóspedes da Yoyoku terem acabado de comer, ouviu-se a voz de uma mulher. Voz trazida pelo vento. Era a senhora Hata Aoyama que costuma ler para os filhos todas as noites. Vai o moleque fazer arte lá. Já veio um inseto ali para a gente pegar. Então, como foi a história de hoje? Foi divertida? Mãe, vem aí alguém. Já chegaram. Boa noite. Esse menino é filho de uma amiga da minha irmã. É o Shirosuke. Olá. Lembra de mim? É um bocado enquanto estamos na estação. Acho que ela estava lá mesmo, né? Os ossos de dinossauro dão o que pensar, né? Ossinhos. Vão ficar em minha casa por uns dias. Agora é nas férias de verão. Vão ficar no segundo andar. Tens mais ou menos a idade dos meus filhos, não tem? Espero que fiquem amigos. Meninos, apresenta-se. Boa noite, eu sou o Kazuma. Muito prazer. Eu sou a Kine. Prazer em conhecerte. Espero que fiquemos amigos. Vamos fazer muitas coisas juntos. Ui, parece que eu estou de volta com a Tsukabe. Naquele momento, o Shirosuke só pensava como o rapaz era parecido com o seu amigo Kazama e a menina com a sua amiga Nené. Eu acho que é a galera da escolinha do Shishan, né? Todas as noites ficamos aqui sentados a ler um livro. Também pode desviar. Um dinossauro fêmea. Chama-se Ellen. Peguei um inseto aí, mano. Ela vai ficar contando a história? Foi a família que começou o antigo reino de Kiyush que construiu essa cidade. Tá, então eles vão conversar. Eu posso sentar aqui pra ver a historinha. O que ele tira? Sai fora. Vamos explorar a cidade. Aqui tem um inseto. Boa. Boa. Rei dos insetos, mano. Mais o que ninguém sabe o que é isso aqui, mas estamos capturando todos. Eu acho que esse item que está na mão dele chama Pusá, né? Pra pegar os insetos. Uma planta aqui também. Espera aí. Vamos investigar. Show. Shiso vezes dois. Beleza. Bicho aí. E aqui também brilhou. Espera aí. Tem que ficar ligeiro aqui. Pronto. Não foi? Jurava que a gente pegou, mano. Aí, agora pegou. Show. Beleza, meu mano. Estado da floresta. É perigoso ir pra loja de noite. Portanto, vamos ficar por aqui e voltar pra trás. Clínica dental, mano? Será que a gente vai ter que ir no dentista? Mandar por aí. Muito grilinho, cara. Borboleta parece que aqui a gente já tinha pego. A loja que humilhou a gente falando que criança não tem dinheiro pras coisas. Mais uma borboleta. parece igual a todas as outras que a gente pegou. Aqui é a parte do jornal, então vamos pro outro lado. Conhecer um pouco mais a cidade. Vem pra cá, ó. Opa! O que é isso aqui, mano? Ué, parece que temos um rapaz suspeito. Foi o que pensou o Shirosuke que não excitou e logo se apresentou. Não está suspeitado com os vizinhos do Ichiro? Eu sou o Jiro, mas não me interessam nem girândolas, nem girassóis. Muito prazer, Jiro. Hum, parece ser difícil lidar com esse miúdo. Um segundo de conversa, já viu que o Shinsha é difícil de lidar, né? Ó! Vem pra um outro lugar aqui, mano. O lugar aqui tá brilhoso, ó. O brilhoso é que a gente não capturou ainda, né? A borboleta aqui provavelmente a gente já pegou também. Boa! Agora vamos conversar com essa moça ali quem que é ela, velho. Ai, ai! Hoje é o último dia do mês e eu tô super ocupada. Por isso, se tens algum assunto comigo, volte amanhã, por favor. Tá. Imagina, mano, que a gente vai ter história com essa galera toda, né? Coisa, tarefa pra fazer, missões. Bem-vindo. Só isso? Que loucura. Aqui o negócio do dinossauro, ó. É o sítio da escavação em frente à estação onde encontraram ossos de dinossauro. Ai, meu Deus. Tá bom? Tá bom. Vamos ver se isso aqui é inseto perdido. Inseto perdido aí. Isso é um besouro, né? A lei tá fechada, a gente não pode ir. Alguém tá conversando no fundo aí. Não parece ser a tia que tava contando história lá, não, mano. Nessa parte de trás aqui, velho. Mais um inseto capturado com sucesso. Tava fechando a pokébola, a pokédex aqui, né? Perto do rio. O boleto, vai ter um vagalume aqui também, mano. Ah, chegou perto, ó. Pescar? Peraí, não quero pescar agora. Peraí, eu quero pegar esse vagalume aqui. Não consigo fazer a interação aqui, mano. Aí, pegou. Beleza, pescar. Guia para pesca. Primeiro segredo, quando lançar a pesca, deixa ficar na espera. Cana de pesca, né? Lança a vara de pesca. Fica atento à superfície da água, aos sons do peixe mordeiro, aperta o ar. Se quiser peixe diferente, experimenta mudar o lugar e a hora em que pesca. Quarto segredo, não tem medo de experimentar. Tipo animal crossing, né? Mas peixe diferente. Vai jogar a vara. Fica ligeiro. Do nada, assim, tira uma vara de pesca aqui, mano. Esse treco ali deve ser o peixe, né? Ele deve estar de olho aqui, ó. Está chegando mais perto? Não está. Não vai chegar perto. Então vamos ver. De novo. Aqui, peixinho. Vem, mano. Um bambu ali, mano. Talvez aqui não seja o lugar, né? Talvez tem que ter um peixe, uma sombra de peixe para facilitar a parada. Ali, talvez. Ou vamos ter que esperar bem? Do nada, estamos embaixo do troço aqui, mano. Olha. Do outro lado da cidade, maluco. Estamos embaixo da... Embaixo da... Olha, chegamos aqui na casa do pessoal. Na história do dinossauro. E mais esse aqui. Muito inseto, né? Todos os insetos do Japão. Eita. O Chirassu começou a ficar com sono. Ah, pode crer aí, ó. Tá, e aí mostra o resumo do nosso dia, né? Boboleta branca, ponte do Vale do Aço, a borboleta de cauda de Andorinha, mosca das flores. Conhecemos essa pessoa aqui. Fátio. E vai contando o caso da história dele, né? Grilo Esperança. Show de bola. Cigarro Oriental. Pegamos vários, né? Apanha isso. Esse é o nome japonês. Então não quer dizer X só. Só tem isso para comer? É X isso. Escarável e o tigre. Grilo Sino. Bicho de conta. Louva-Deus Chinês. Horta junto ao rio. É o lugar que pegou, né? Pirilão para o rei que louva-Deus na Uai. Caraca, mano. Louva-Deus para tudo quanto é lado. Isso é louco. Boa noite. Esse é o aniversário, né? Tá, tá, tá. Da hora. Legalzinho, legalzinho. Fica só, vá. Uou, amanhã. Muito bom. Mano, o que que é isso, cara? Que isso? É tipo o yoga matinal da família, mano? Pra poder se movimentar. Entendi, não. E galera, esse foi o começo de Xinxan aí. Queria mostrar pra vocês esse jogo diferente que tá chegando agora no Ocidente. Foi lançado em fevereiro do ano passado no Japão, mas agora está vindo o lançamento para o lado de cá. Com o inglês, espanhol, português de Portugal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Conheçam um pouco de Xinxan, mesmo sendo uma coisa meio esquisita. Conheçam com parcimônia, né? Sabendo que tem pontos positivos, tem pontos negativos. E tá tudo bem, às vezes, né? Obrigado. Grande abraço. Segue no Twitter, Instagram, TikTok, todo lugar que você procurar por H. A gente tá lá. E é nóis. Valeu. E a gente se vê com mais jogos variados e outras coisas que às vezes você nem sabe que existe. Tá vendo até aqui? Muito obrigado. É nóis. E tchau.